E aí pessoal do YouTube só deve estar aqui o estagiário empreendedor e no vídeo de hoje eu vou fazer mais um dos vários vídeos do LG K40S então inscreva-se no canal acesse a lista de reprodução desse aparelho que eu faço vários vídeos sobre ele e também sobre os outros aparelhos da LG que eu já postei aqui no canal mais de 15 aparelhos testados então galera no vídeo de hoje vou mostrar um pouco sobre a memória dele e os aplicativos que vieram nele tá bom galera se vocês olharem aqui ó esse aparelho ele não tem menu e ele vem aqui com as informações logo na tela acho bem bacana já tava acostumado o meu aparelho Xiaomi também funciona assim e eu me acostumei assim gostei bastante disso nesse celular então você tem quais aplicativos que já vieram nele os aplicativos padrão da Google Google Gmail Maps YouTube Drive Play Música Play Filmes Duo e Fotos você tem Play Store Quick Memo que é um aplicativo aqui para anotações relógio ajustes você tem aqui os aplicativos essenciais que a LG coloca né rádio gravador de áudio e-mail música calculadora game launch tarefas calendário contatos gerenciar centro de atualização para você ver se o seu aparelho vai receber atualização se você quiser saber se ele vai receber é só deixar nos comentários que eu vou gravar um vídeo sobre isso também administrador de arquivos Smart Doctor para saber como está o seu celular tá bom LG mobile which e aplicativos desinstalados você tem que serviços que tem aqui a remoto cal para você controlar televisão outros aplicativos aí de forma remota você tem que Instagram e Facebook o próprio notícias e os serviços dos dois chips né ele é um aparelho que possui dois chips agora eu olhei não são tantos aplicativos mas o que que acontece na memória dele o sistema da LG utiliza muitos gigas então você vem aqui em ajustes nas configurações dele que vem armazenamento galera você tem quase 15 giga 14.34 gigas sendo utilizado pelo sistema então aparelho que tem 30 e 32 gigas de memória interna mas LG come com o sistema operacional porque a empresa não fabrica o Android a empresa compra toda licença para utilizar nos seus celulares da Google então ela pega o Android da Google então aparelhos com Android mais puro que era os antigos Nexus a Xiaomi também modifica pouco Android ela deixa o sistema mais limpa LG não coloca muitas informações padrão ela coloca o launcher dela no aparelho e acaba que ela consome muita memória isso é bacana porque deixa com a cara da empresa mas é ruim porque o usuário acaba perdendo memória então em questão de memória o aparelho dos 32 GB tem 17 para você baixar apps e jogos mas ele também aceita cartão de memória tá bom esse foi um vídeo rápido para falar de apps e memória mas se você quiser mais informações deixe nos comentários até o próximo vídeo da LG K40S galera